É isso. Irmão, tu tava falando do momento que o comando incorporou o patamo no gato, ficou 16 homens, e aí você começou a estar de vez ali no gato, né? Sim, sim. E aí tu entrou no gato lá, como é que foi? Aí, porra, a gente dando porrada em tudo que é favela, tudo que é favela. Nesse tempo aí, o cachorro louco foi baleado no chapadão. O da perna? É, o cachorro louco foi baleado no chapadão ali, e o coronel Marcos Neto, numa ação de, porra, meu irmão, tem uma admiração grande por ele, ele pega e, meu irmão, vamos mostrar aí aqui, se eles mexerem com um, meu irmão, eles vão se machucar. E mete uma mega operação, onde, porra, ficamos o dia inteiro operando lá no chapadão, demos umas porradas nele lá, tiveram presos. Conseguimos acabar com uma clínica clandestina, descobrimos uma clínica clandestina quando os caras eram baleados, né? Eram socorridos nessa clínica, conseguimos acabar com essa clínica ali. Porra, recuperamos muito carro roubado, muito carro roubado, cara, tu não tem ideia. Acho que deu pra mais de 20 carros. E o que me marcou nessa ação, no final de tudo, né, foi o coronel Marcos Neto dar aquela ordem. Vamos sair do chapadão com esses carros roubados, vamos passar pela pedreira, demonstrando força. Podem ver, ó, os caras tomaram porrada do outro lado porque balearam o nosso. Se a gente passar ali e alguém nosso for baleado, a porrada vai estancar em vocês também. E, porra, pra mim, é a maior satisfação. Pena que naquela época não tinha esses smartphones, né? Porra, mais uma satisfação do caralho, gente, naquela carreata, passando por dentro da pedreira ali, os vidros abaixo. Os vagabundos sem entender porra nenhuma. Viram o primeiro carro, caralho, polícia, mano. Podem até ter pensado, né? Caralho, os caras vieram dar um bote, alguma coisa. Mas acho que quando eles pensaram em fazer alguma coisa, que eles viram a tripa que era, meu irmão. Só de carro roubado. Porra, cada um com quatro policiais dentro. Mais blindado. Mais arreviaturas que foram. Que ali a gente estava indo pra 39DP. Antigamente se apresentava as ocorrências ali na 39DP. Então, o que o Coronel Marco Neto fez? Vamos passar por dentro do problema em direção a 39DP. Qual o caminho mais rápido? Chefe, pedreira. Estava por ali que nós vamos. E ele estava junto. Bom demais, meu irmão. Estava junto. 20 carros com quatro polícia. Fardado, normal, né? Fardado. Normal. Bico pra fora. Bicão pra fora. Os quatro ali, meu irmão. Paliteiro, né, meu irmão? Paliteiro e fomos nós, né, mano? Caralho, só aí já são 80. Mais o blindado, mais os outros. 100 homens, no mínimo. Gente pra caralho. Porque eu lembro que foi gato que entra, gato que sai, patamo que entra, patamo que sai. Mais quem se voluntariou. Então, assim, foi uma ação muito bacana. E, porra, achei um gesto muito bacana do Coronel Marco Neto. E, porra, reconhecendo o trabalho do bom profissional, que era o cachorro louco, né? Cachorro louco era só porque o cara era braço de guerra, mas o cara muito técnico. O cara muito técnico, sempre preocupado em não ter efeito colateral. E nesse dia que ele tomou o tiro na perna, ele ainda conseguiu balear o cara. Sim. Conseguiu balear o cara. Isso aí foi depois que ele foi baleado? Foi depois que ele foi... Foi no dia que ele foi baleado? Não, não. Tu tava... Não, no dia que ele foi baleado eu tava de folga. Tava de folga, mas pela proximidade ali de estar operando junto com eles, criou-se aquela amizade. Na época ele morava em Niterói. Fui visitá-lo. Teve toda a ajuda aí do Coronel, que mandou preparar as documentações. A gente achou até que tivesse que amputar a perna, mas graças a Deus conseguiram recuperar a perna dele bem. Hoje em dia o cara é até atleta, né? Chegou aqui fininho. Me sacaninha pra caralho, fala que eu tô gordo. Na época era fininho, né, mano? Porra, atleta... Não, e o cachorro, pô, quem assistiu o podcast já sabe, né? Ele teve aqui duas vezes, teve uma junto com a Nória. Foi sete horas de podcast sozinho e depois voltou com a Nória pra mais seis ainda. Caralho. E foi nessa que ele foi reformado, né? Isso aí. Foi nesse... Foi nessa aí. Nessa da perna aí, depois de um tempo ele foi reformado. Aí naquilo ali, porra, só aumentou a minha vontade de combater, né, mano? Porque eu nunca tinha vivido essa experiência de ter um colega baleado, né? Ainda mais alguém tão próximo. E, porra, tu recruta, vivendo aquilo tudo, a minha vontade era só de cada vez mais guerrear, guerrear, combater ali, tirar aquele estralha dali, tentar pegar quem chegou e participou daquela ação. E toda ação que a gente ia, que a gente conseguia ter um resultado, pra mim já era válido, né, cara? Pra mim já era válido, eu ficava feliz pra caramba. Fiquei indo lá na casa dele, lá em Niterói direto. Até vi o lance da papelada dele, pra ajudar nos trâmites dele, né? Sargento Nunes, lá da secretaria, ajudou pra cacete. Chefe Bueno, que era a psicóloga, também ajudou muito nisso aí. Coronel Marco Ernesto dando todo, total auxílio ali. Aí, de repente, o mato dá aquela baixada, né? Aí você faz o quê? Você diminui o quantitativo do gato. Só pra fechar o cachorro louco aí, toma banho ou toma? Porra, mano, o cachorro louco, ele tinha um negócio com ele, que eu não posso nem falar não, cachorro. Porque tu sabe que eu compactuo da mesma situação tua. Era eu, o cachorro, o cavalcante que faleceu também. E tinha um outro também, que não era muito chegado a tirar... A gente fala que tira a essência do guerreiro, né, mano? Porque tu entra, tu vive aquela porra toda, aí tu vai lá tomar teu banho, aí tu, porra, fica relaxado. Não, tu tem que ficar ali com aquela porra ali encruada mesmo. É 24 horas de... Tu tem que tá pronto, meu irmão. Porra, tá lá tomando banho, tem um maluco que gosta de tomar banho e outro é que fica lá no banheiro, né, meu irmão? Porra, mano. Acho que os caras tinham curiosidade, né, mano? Banho de uma hora, né? É, porra. Tinha um cara que, porra, mano, ia no banheiro, porra, queria conversar, né, cara? Porra, aí como é que tu se sente à vontade de ir no banheiro, meu irmão? Porra, aí não tem como. Eu te entendo, eu te entendo, cachorro. Te entendo, tentaram dar banho no cachorro, pai. Ele era igual àqueles cachorros que não gostavam do banheiro. Porra, tacou bomba, tacou bomba, deu merda pra caralho. Tacou granada, porra toda, meu irmão. Foi na rumbi, acabou com a rumbi dentro do nosso alojamento. Mas bem feito, tá certo mesmo, cachorro. Eu também faria a mesma merda. Meu irmão, olha só. Essa aí eu até entendo, né, meu irmão? Porra, não tirar a essência, né? É. Cada um acredita numa coisa, né? O cheiro do combatente, né? Mas, porra, o foda é que quando chega em casa aí tem que tomar um banho, né? Não, aí não, porra. Em casa é outra vibe, né, mano? Então, acho que o cachorro quando chega não toma banho em casa também, não, porra. E que isso, mano? Não. Não, acho que toma, porra. Não dá, não, compadre. Porque aí a essência fica... Porra, não, aí é muita coisa. Porra, não dá, não, mano. Não dá, não. Aí não dá, não. O cachorro toma banho assim em casa e toma. Deixa eu só aproveitar a oportunidade aqui, cara. Marcos Neto mandou um muito obrigado pelo carinho, pela lembrança. Coronel Marcos Neto. Coronel Marcos Neto. Tá aí no chat aí. Tá com uma gala, irmão. É, a gente... Porra, meu irmão. Mandar um abraço aí, chefe. Porra. Abração, chefe. Obrigado aí por confiar no trabalho de um recruta. O que mais me chama a atenção no coronel, que ele sabia que eu era recruta pra caralho. Eu fui parar num gate, eu tinha praticamente oito meses de formado. E porra, na situação do cachorro louco, eu lembro que o coronel Marcos Neto fez uma reunião com a gente no auditório da Estácio, ali no... naquele shopping Via Brasil. Sim. Porra, eu insolente pra caralho, né, mano? Quando eu dei um intervalo, eu fui lá no coronel. Permissão, coronel! Aquela coisa de recruta, né? Fala, recruta. Porra, eu queria falar com o senhor um assunto de suma importância. Ele vai lembrar disso aí. Insolente, né, chefe? Porra, pode falar. Eu sei quem tu é. Sabe? De cada combatente dele. Conhece mesmo. Por nome, RG. Não, chefe, a situação do chefe cachorro aí, porra, a gente tem que dar uma atenção pra ele. O cara tá lá, eu queria que o senhor, porra, pedisse aí pro pessoal lá da secretaria agilizar a situação dele. Pra ver, né, lance de seguro, o que é preciso, o que não é, internação. Irmão, parecia que era um antigão falando com ele. Só que o coronel Marcos Neto, ele tem uma coisa. Ele é militarizado ao extremo. E nessa reunião, eu lembro, insolente, porra, aí fui sentar lá na frente, né? Porra, quando ele olhou aquela porra, mano. Imagina, reunião com os gates, porra, tá o soldado sentado lá na frente. Mano, só tinha, nessa época, só tinha o de soldado no gato. Ele pegou e falou, ó, apontou, falou Dioniso, que ele também gosta muito, o chefe de Dioniso, o chefe Gilberto, o chefe Moraes. Só nego antigo. Quero que coloque da seguinte forma. Primeiro o sub, depois os primeirões, segundo, terceiro. E quem foi... Aí depois, de terceiro, só tinha o soldado. E quem foi, depois disso, lá pra trás. Aí, porra, entendi o recado rapidamente. Levantei, fui lá pra última cadeirinha e fiquei lá, né? Nem na cadeira, né, irmão? Você tá naquele banquinho ali. A sorte que tinha uma vaguinha lá atrás ainda, né? Aí deu pra ficar, porque o certo era ficar em pé, né, mano? O certo tinha que ficar em pé ali, tomando conta da porta ali, porra. Muito bom, irmão. Aí, fala aí, parceiro. Aí tu falou que, depois dessa situação do cachorro, né, contou esse evento e aí tu foi começar a... Aí teve oportunidade... Teve oportunidade no GAT. De ir pro GAT, os caras baixaram o quantitativo, né? Mas precisava de um pra compor o GAT, pra ficar com a quantidade exata. Aí o chefe Vander, que na época era tenente, mas chefe Dionísio, sub-Dionísio e chefe Lessa. Na época, Lessa era primeiro sargento. Hoje é até oficial, é QOA. Os caras olharam e me escolheram. Eu era o maior recruta da minha equipe de Patamo. Ali nós tínhamos, na minha equipe de Patamo, aí já tava o sargento Eduardo, que era do... Que era Catiano. Porra, o cara que todo recruta tinha que ter um cara desse na vida dele aí. Velhinho, velhinho bom pra cacete. Ranzinza toda a vida. Ranzinza toda a vida. Mas excelente aí pra ensinar a qualquer um que tá chegando. Tenha paciência, monstra pra poder ensinar os recrutos. Me lapidou. Graças a ele aí, eu acho que eu fui escolhido. Sargento Eduardo... Eduardo Brad, Brad Pitt. Também QOA. Agora QOA. Porra, imagina um cara... O cara que nasceu pra RP. Era de Patamo, mas nasceu pra RP, mano. O cara conseguia sentir um... Ele tinha um feeling pra troço errado que era monstro, mano. Ele batia o olho num carro... Porra, a borda desse carro aí, meu irmão. Era bingo. Sempre tinha uma ocorrênciazinha, sempre fazia alguma coisa. Então, outros também que eu tenho que agradecer. Aqui eu só tenho que agradecer, né, cara? Porque os caras, porra, eu sou muito recruta, cara. E os caras são lenda. Então, eu vou agradecer toda hora aí pela oportunidade e pela confiança no trabalho.